Rainha da Sucata, segundo capítulo. A inauguração da Boate Sucata foi uma grande fiaça. Inauguração de casa de show. No mundo inteiro é fria. Imagina no Brasil. Que careta. Ionofre, o pai de Maria do Carmo, acaba passando muito mal na festa. Ionofre, ainda bem. Jenson, corre uma ambulância. E depois de cometer uma loucura, a vida de Edu está em perigo. Amanhã, segundo capítulo, em Vale a Pena Ver de Novo.